E você gosta de música? Claro! Quem é que não gosta de música? Não importa o seu estilo, você precisa conhecer Shopping Mill. Pra você que tá iniciando, gente, você vai encontrar. Pra você que é profissional também. Vamos andar um pouquinho, Aguinaldo, vamos mostrar pro pessoal. Baterias você encontra, instrumentos de corda, de sopro, tudinho que você precisa pra montar sua banda, tudo que você precisa pra você que tá iniciando, tudinho aqui você vai encontrar. Olha, precinhos, eles facilitam em até 13 vezes através da financeira. Tem um estacionamento aqui enorme, você pode vir com o tempo. Tem um palco lá fora, inclusive, pra você que quer ensaiar, você pode dar uma chegadinha ali que eles vão emprestar, vão deixar você ensaiar tudo. Então venha pra cá, porque aqui realmente é o paraíso da música. Quer ver, nós vamos passar alguns preços pra que você tenha ideia. Aproveitando o final do ano, que tá aí, você quer presentear, imagina, presentear com um instrumento musical. Olha que coisa bonita, que presente original. Aqui você tem um violão, que tá com um precinho ótimo, que é o violão de cordas de aço, é o Málaga, a partir de R$48,76 você encontra. Aqui, olha, a gente vai mostrar agora o teclado Yamaha. Este aqui é o PSR77 por R$158,76 pra você, tá bom? E tem mais, agora a gente vai mostrar a caixa amplificadora. Cadê a caixa amplificadora? Tá aqui? Não, tá ali, olha lá. Vou mostrar aquela lá, que ela é a Cube 60, saindo R$108. Então você que quer montar sua banda, você que é profissional, você que é iniciante, não importa. Aqui você vai encontrar o instrumento adequado. Segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h e domingo das 11h às 17h. Eles abrem de domingo a domingo, gente, então não fecha nunca. Você que trabalha durante a semana, vem ao sábado das 9h às 18h. Não dá pra vir ao sábado? Vem nos domingos das 11h às 17h. Avenida Pacaembu, número 77, no Pacaembu. E o telefone é 3666-1000 com estacionamento próprio esperando você.